Cristo voltando a estar Tudo na terra, acabado, enfim Cristo é quem vai restaurar Cristo voltando a estar, Cristo voltando a estar Seu filho eu já posso ver Seu corpo vem buscar um novo lar Dará para com ele habitar Lágrimas, lutas, pecado afinal Tudo esquecido vai ser No lar celeste a paz é real Felicidade vai ser Desde um dia eu subi para a luz Hoje os santos cantar Cristo voltando a estar Tenha na vida o poder de Jesus Pois seu amor quer te dar Cristo voltando a estar Seu filho eu já posso ver Seu corpo vem buscar um novo lar Dará para com ele habitar Cristo voltando a estar Cristo voltando a estar Vamos com